Eu quero ensinar a você quatro frases que com certeza serão úteis no seu aprendizado da língua inglesa e na utilização também, para que você possa mostrar mais e mais fluência. Vamos a elas? A primeira é... I don't know. I don't know. I don't know what you're talking about. Eu não sei o que você está falando. Quando você quiser falar. Eu não sei. I don't know. I'm in a hurry. Come on, let's go. I'm in a hurry. I have to be there by seven. Vamos lá. Eu estou com pressa. Eu tenho que chegar lá às sete. Quer falar que está com pressa? Então utilize... I'm in a hurry. Are you sure? Are you sure? He's your brother. Você tem certeza? Não. Tem certeza? Ele é teu irmão? Quando você quiser falar para uma pessoa se ela tem certeza? Não. Utilize... Are you sure? E uma outra. Eu não faço a mínima ideia. E aí? O que você achou dessas quatro pessoas, dessas quatro frases? Anote e comece a utilizar. E olha, uma outra coisa. Nós sempre trazemos dicas de inglês. Frases que serão úteis no seu dia a dia. Anote e utilize. Um abraço para você e até a próxima. E aí? E aí? E aí?